Salmo 38 Senhor, não me repreendas no Teu furor, nem me disciplines na Tua ira, pois as Tuas flechas me atravessaram e a Tua mão me atingiu. Por causa de Tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas tiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e planteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não Te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam. Por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me, preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar, anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo, não ouço. Como um mudo, não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em Ti espere. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa. Nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Eu estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me. Senhor, meu Salvador. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.